Fora também, porra ele também a gente boa. Fora também, fora ele também a gente boa. Até hoje. Depois que ele viu que eu não chamei ele pro... Bora, bora, bora. Para de falar isso, para de falar isso, para de falar isso aí. Bora, bora, ganha. Tô mid. O... O Alves, esse... O Alves nem é da WN, porra. Ele é da BD. É da BD. Respontei. Um só. Passou. Um céu aqui, apartamento. Dois. Dois apartamentos. Um no CT. Tem rua, tem rua. Entra a bomb. Boa aí. Pinei tudo. Pinei tudo, pinei tudo. Boa, ruim céu, ruim céu. Pessoal, pessoal. Cuidado pra dele. Peguei mais um. Tirei a cara. Que isso, eu to lagado, velho. Sentei. Bom, has been planted. Que isso, eu to lagado, velho. Espera aí, WN. Jogando. Tem um cara dentro do bomb, tá? Deve ter um colado aqui. É, fundo, fundo e dentro do bomb. Fundo, dentro do bomb. Na katana, na katana. Dentro do bomb. Tirei. É, foi. Valeu. Valeu. Easy. Puxei, Eagle. Eagle e Smoke. Essa 5 aqui, eu vou rushar ali nessa favela e vou brilhar, velho. Eita. Agora 120 crava. O que quebrou aqui, eu tive que virar pra B. Só tinha eu der na B, viado. Ah, na verdade. É B, tá? É B, tá? Tô aqui. Não é B não, C4. Tornou. Tornou aqui. No meio, no casinho, tá? Tem um B mais. Tô cego. Desceu um. Tô meio. Tô cego, tô cego. Tem fundo aqui. Fundo. Não desceu não. Dois. Deu 20%. Dois fundo. Passando CT, passando CT. Um passou CT. Joado, joado, joado. A P, A P, A P, A P, A P, A P. Tem um CT, tem um CT. A P, A P, A P. Vou pegar o da P, calma. Desceu a P, desceu a P, desceu a P, desceu a P. Tornou aqui. Tornou aqui. Tornou aqui. Tornou aqui. Nossa, não peguei arma. Tornou aqui. Poxa, o pai não anotou demais. Hummmmm. Você sabe que vai ser rampa, né cara? Não sei. Vai... Se tiver... Vou tabelar a HR Double Dory e vai pra uma posição boa. É, eu vou... Se não spotar nada... Se não spotar nada meu, smoke e olha o DD. Mas toma cuidado com o rush rápido aí. Pode ter feito o pulinho. O cara joga da pedra. Espotei nada. Espotei um agora. Nossa, porra BDB. Não existe bomba B não, velho. Rapido ass, pô, velho. Peguei. Vou olhar fundo. Ele desceu, tá? Esmocado é um fundo, tá? Tem dois, tem dois aqui. Não, não, relaxa. Vem aqui. Não tem como entrar fundo, né? Não, nego, não tem, não tem. Pode ter passado o katana. Pode ter passado o katana. A gente só toma do meio aqui agora, nego. Eu tava olhando aí, não vai ter o katana não. Beleza. Esses caras rodaram pra ver. Pela favela. Calma aí, eu consigo pegar esse cara já já. Quatro segundos. Entrando. Três. Dois. Um. Espotei nada. Espotei agora. Dois. Um. Passou a liga A, né? Atrás da pedra, atrás da pedra. Nossa. Tem a liga A do seu lado aí. Plantando, plantando. Tá, eu vou pegar uma, eu vou pegar uma. Eu vou pegar uma, eu vou pegar uma. Eu vou pegar uma, eu vou pegar uma. Eu vou pegar uma. Eu vou pegar uma, eu vou pegar uma. Boa. 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 Tomando, cuda. Passou. A cadela. Olha, velho. Eu quase matei, velho. Olha o tang de tiro. Os caras não vieram do nosso aluno. Entendi. Proibido IB, velho. Nossa. Proibido IB, velho. Porra. Porra, eu fiquei semelhinho esperando os caras abrirem. Eu não abri, eu não abri, eu não quis abrir pra perder a. Tem ímpodos caras. Tá graças, velho. Volta, volta pro seu meio lá. Porra. Acorda, velho. Porra. Porra, mas eu não fiz nada, porra. Eu não me entreguei aqui. Fiquei semelhinho. Calma, galera. Fiquei semelhinho. Tá mandando acordar pra você jogar o que você tava jogando antes. A gente tem essa só tela da P8. Ah, quem é isso, meu amigo? Eu não tô entregando o acro, né? Eu só teve um dia. Quero 20kg, velho. Quero 20kg, velho. Ah, e ontem também não joguei, não. Mano, seu cú, irmão. Quero 20kg, velho. Ah, e aquele Duny ontem lá, hein? Ah. Não lembro disso, não. Não lembro? Porra. Mas foi estressante jogar com você. É, velho. Foi mesmo, Ender. Caralho. Por quatro tempos saiu, né? Ô, Ender. Ô, Ender. Ô, Ender. Troca logo essa tela aí, viado. É o erro da divisão, né, mano? É, meio claro. Você comprou uma tela pra chegar dois meses depois, viado. Que porra, é? É foda, viado. É, velho. É China, né? Que que eu faço o tema, amigo? Chega cedão. 20kg. Oxi. Não expansão nada mid. Tem double. Matamos. Bug aí, nego. Tem um colado, eu acho, pro cara. Tem não. Tá pro fundo. Peguei de fundo. Pô, C4 tá aqui. O cara tá... Meu Deus, que condição de handle, velho. Tem bug? Outro é bug? Não? Não. É, eu vou pegar o pixel, velho. Ele pode voltar, tá? Dentro da escada da terra aqui, mano. Vai tomar a H aí. Rapaz, eu tô na favela, velho. E aí, H aí! Tá no fundo? Olha a tampa. É pedra. Mano! Meu boneco lago. Eu tô aqui. Eu tô na favela, tô na favela. Vou pegar lá no fundo. Cuidado. Chegou, velho. É, porra. Vai tomar no suco. Tô olhando, tô olhando. Não escuta, não. Tá. Velho, eu vou beitar pra você, irmão. Tá lá. Tô fazendo aqui, ó. Matei um ruim. Venta aí, venta aí. Laguei, 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 laguei. 44. Meu boneco deu rollback. Pro meio do nada. Onde ele entrou no bomb? Não. Tava com o fundo. Vamos pro Wender. Vamos pro Wender. Fundo e favela, eu acho. Ou então rodaram pela base TR. Wender, pode ir pra... Confia. Essa 4 não tá desportada ainda? Pode ir pra... Pode ir pra... Vai pro meio. Desconfia, desconfia. Valeu. Não foi HS2 lá. Dois lados. Mais um. Aí, C4 tá... Agora C4 tá espotadão, né? Calma. C4 tá aqui, ó. Como é que C4 tá espotada pra parar isso? Bug. Bugou. Bugou, bugou. Tá espotada ainda. Olha aí. Só fica parado aí. Se ele pegar a gente espota. C4 tá aqui ainda. Ué. Mas... Tem que ser aí então. Ele nem pegou. C4 tá bugado. Caralho. Caralho. C4 tá lá, hein? Caralho. C4 tá lá, hein? Caralho. 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 Mas eu bangei longe da puta. Eu tô falando a cavela. A meia hora. Ele falou umas três vezes, velho. Mas eu escutei, mas eu bangei muito pra três vezes. Aumenta o som de todo mundo aí, velho. Não, não, não. Viado, esse Spike tava no pior lugar possível pra trocar tiro. Ele me matou porque ele tava num pizza tão imprevisível aqui. Não tem como alguém ficar ali porque é ruim, velho. Eu tô fazendo isso todo round. Nossa, viado. Ele tava em cima daquele muro lá, velho. Tô lagado, velho. Menos 40. Eu dei 40 tiros nele pra dar menos 40. Tô lagado. Ai, quase que boa. Ah, viado em cima da favela é 69. Vou entrar três. Dois. Boa sida. Mais um sida. Tem um que eu tô dando. Passou. Nossa, eu tô no bomb. É. Olha lá, outra flash sander. Dá um pau no corpo. Tá passando. Sessenta. Vai. Ah, o volante. Nossa senhora. O cara deu reverse no deriviano. Tão, viado. Tão reverse. Tô de deagle. Eu tô lagado. Eu tô lagado. Eu vou parar de picar mid. Vou tentar picar fundo lá, velho. Pra dar tapa e sumir. Olha a minha flor de roxona. Ainda bem que não vem muita azul nela. Acho que nem tem azul na minha. Mano. Mano. Eu vou dar tapa kit. Eu vou dar tapa kit. Eu vou dar tapa kit no fundo. Vou dar o tapa que tá do jogo. Ainda bem que eu não deu tapa. Porque tem dois. Subiu da mão. Olha isso. Muito lagado, velho. Três. Três fundo. Pode ir. Não, o volante pulou. O que é isso, velho? Ninguém aí, assidiu. Opa, acertou. Lá, man. E... Minas 51, viado. DHS nele. A bomba foi plantada. Ainda bem que a gente tem nossa... Lá, jogo. 3x2. Debaixo. Boa. Boa. Calma, calma. Deixa eu jogar os três juntos. Ai! Fundo, 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 fundo. Boa. Só um EDT kit. Boa! Mano. 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 A mão do moleque parecia que mandou o cara defusear por causa da animação na casa. Mano. Na moral. Ainda bem que a gente... Ainda bem... Ainda bem que a gente tem nossa torreta da Killjoy, né, velho. Alguém quer... Alguém quer... AKR12? Eu quero AWP. Pai... Pai fez assim, ó. Toma, 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 toma. Eu quero, Adizinho. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Não tem problema com esse lixo, não. Pega aí. Devada na frente, por favor, amigo. Aí, olha. Até uma... Ah, porra. Eu quero. Não, eu tenho. Eu tava vendo se o Ender comprava AWP. Alguém troca a mirinha aqui. Tu pediu... Tu pediu... Ah, quem falou outro, cara? Pai, eu pedi, mano. Mas eu não tinha como. Não ia ter como. Eu não tava sem colete. Ah, tá. Eu tava sem colete, pô. É verdade. B. Fundo, 1. Olha a posição desse Randall de novo, viado. Ele olha a double pra mim, velho. Tô olhando, tô olhando, tô olhando, tô olhando. Tô olhando contigo. Tô olhando aqui, velho. Não faz isso. Tem um cara lá no fundo, na cabecinha. Você vai tomar. Ah, casinha, viado. Vai, 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 vai. Tô girando, pô. Tá girando já? Ou... Não, não, gira. Não, não, gira. Só tem um. Ah, tu já passou um. Nossa, moleque, já passou, velho. Tem um que mais tu passou o outro? Matei. Boa. Calma, calma, calma. Boa. Boa, Wender. Tirar a cara. Pegar esse quadro desse cara. Pode estar a costa, pode estar em qualquer lugar. Ah. Vou olhar da pedra. Tipar o cara que joga esse quadro. Meio! Acho que tá meio. Eu não ouvi. Não. Tô olhando o dedo, Wender. Olha a banda. Olha o quê? Olha a banda? Ó. Tô olhando o dedo, Wender. Olha a banda? É. Olha a banda? Olha. É. Esse cara é uma nerd já pra caralho. Moleque vende CT matando o salvo do cachorro. Fapô reto. Vou ficar mais rato ainda. O personagem guardou, né? Tem essa opção. Esse cara é manager, velho. Esse shampoo é manager. Fapô reto. Ei, não mobi, não mobi, não mobi. Meteu, meteu louco. Eu. 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 Dropa aqui, ó. Olha lá pra ele. Que beleza. Tire o olho da família. Oi. Hum. Banga o fundo pra mim. Claro. Qual o fundo que você quer que eu bango? Peraí, já. Aham. Mano. Faz... Banga o que você faz normal. Uhum. Cap, faz... Consegue fazer HE antes aqui? Consigo. Bora. Eu vou colar no fundo, cara. Eu vou colar no fundo, cara. Eu vou colar no fundo, cara. Minha HE demorou de sair. Preparar já a flash. O apartamento, tá? Baita pra mim, Wendor. Baita pra mim, Wendor. Baita pra mim, Wendor. É a rapida, é a rapida. Ah, me viro. Porra. Pra bangar rápido, cara. Que cego. Eu não vi que tava muito confusando a calma, velho. Cego. Tem uma flash, mobi. Bangar, mobi. Bangar outra bomb. Bangar outra bomb. Smokei qualquer coisa aí. Ok. Queimei a rosca. 3D, 3D. É o 3D, cara. Mato o da P, mato o da P, mato o da P. 2, 3D, 2, 3D. Defusei. Não. 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 Só me ganhou 2 nele, velho. Comeu. Comeu CT. Perdei, mueca. Não, tá doido. O meu aperteitinho, velho. E segue, segue, segue. Preciso parar de avançar, velho. Se tiver uma bomba ali, velho. Eu preciso. Dropa? Dropa a pull. Dropa a pull. Dropa a pull pra ele. Dropei. Oh. Tá em flash, André. Tem. Segura aqui pra mim. Na rua. Nessa porra aqui. Lá no fundo. Dropa o fundo, não quer? É. Só round. Tá, mesma coisa. Não tem o flash não, velho. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Eu quero que bang ali rápido pra ele ficar cego e não passar fundo, velho. Tá ligado? Bangar. Bagou, bagou. Vai. Baguei. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Me deixo. Eu peguei. Caraba no final pro mundo aqui. Tá ligado? Tô gravado. Tá aqui, né? Isso. Acho que não tem mais ninguém, acho que não tem mais ninguém. Tem três ruas. Tem ninguém aqui. É lá, é lá. Três ruas, velho. Cadê ele aí? Segura um ainda. Tinha outro zoado, tá? Noventa. Ai céu, velho. Tô. Tendo pelo meio. Céu e dando bomb. O terceiro tá onde? Não sei. Pegou céu, ó. No... No... No marotado. Faltou continuar esse pré-fire aí, velho. Se tivesse continuado o pré-fire tinha matado ele, cara. Eu achei que ele abri pra direita pra... Wendel, calma. O negócio é mais doente. Passa a calma pra você, se eu sabe. Acabou. Vamos... Vamos fazer... Uma estourada na B. É... Deixa eu ver quem tá aqui. Eu, Wendel... A Cid vem comigo. Wendel, vai... Vai pelo... Pelo A pra fazer... Utilitar essas paradas. A gente vai fazer uma estourada. Cap... Capdere fundo. Não, você vai pra lá. Pela favela. Favela? Não. Isso. Faltou com C4, tá? Leva C4, por favor, menino. Eu só com C4, não dá certo não. Eu errei o pulo. Acertei o pulo. Ah, me fodei, eu não pulo, cara. Mal, 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 mal. Vai. Pode estourar, pode estourar. Ah, eu tô lagado. Vai, vai, vai. Direita, 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 direita. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tudo aqui, tudo aqui. Passa, 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 passa. Abre fundo, abre fundo, velho. Dois que nós tem. Tomeado. Tomei a bala, velho. Tomei a bala, velho. Demorou, velho. Mano, três dias pra abrir fundo, velho. Eu fiquei, eu fiquei branco, viado. Esbangaram essa porra. Esbangaram também. E tem um lá no museu. Vamos fazer pra A, velho. Wendel, faz a smoke do mid. Vou tentar ficar cortando rotação. Pra A, pra A. Tem smoke não, Wendel? Tem. Eu pego. Eu pego. Não, pego não, pego não. Deus não mais. Vou te fazer smoke, Wendel. Toma. Eu pego. É pro A, tá, Cap? Já vou. Já vou. Já vou. É pro A, é pro A, gás. Sai, 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 Cap. Sai, Cap. Recuo aqui do fundo. Não, tá aqui ainda. Tô com a C4 aqui. Vai querer que eu entrei? Fundo ainda lá. Ah, primeiro, Dani. Ah, primeiro de patinar. Ah, é com a costa. Fundo. Não. Queria plantar ou não? Planta, 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 planta. Pô, demorou demais, velho. Quero plantar. Consegue plantar. Ah, velho. Pedei a porra do covo. Não teve nada. Tava com esse capo na mão. Tô lento, tô lento, Cap. Pô, cara, cê tá no bombe. Não, 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 não. Eu tava sem covo, cara. Eu tava dando no prefáreo na direita ali, velho. De CT, eu tinha expulsado o C4, velho. Cinco segundos. Você planta em três. Vamos fazer a da B de novo, cara. Entrou direito nesse bombeiro. Eu acertou, vou acertou. Eu acertou, vou acertou. Eu acertou esse pulo aí, velho. Eu acerto esse pulo aí, velho. Eu também. Eu vou cuidar da dama do atleta. Não morra de lado, velho. Não, 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 não. Não é pra cuidar, cara. Cê faz o utilitário e entra. Eu acerto, velho. 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 Vai logo. Entrei no shield. Tem tempo. Tem um flash mob. Tô lagado. Tô travado. Tô travado. Vou bagar uma. Dede, dede, dede. Dede, dede. Dede, dede. Dede, dede. Dede o Ender. Eu vi, eu vi. Lançaram. Larga, larga o Ender. Larga o Ender. Tem dois, tem dois E aí Wender, troca aí Wender pra jogar foda Esse DDD tá foda, tá caindo nesse DDD Faz A, faz A, faz A Faz A, faz A Faz A Faz A Faz A Caralho, faz A Os ovos vão invente, filha da puta Vou smoker a mint Vou smoker a mint, tá? Smoker a mint então aí, que eu vou fazer outro smoker no CT Fiz a smoker foda Desmokei errado Desmokei errado Desmokei, relax Desmokei, relax Desmokei, rapaz, pegou o desmoke então Desmokei o CT, tá? Calma e bando Tem o do bombe? Viu? Batei 10 de vida Tem um CEL, um CEL Tem CEL Dois CEL Dois CEL Dois CEL Dois CEL Tem MEI Tem MEI Tem MEI Mola mid aí Tem CEL Tô nem aberto agora Tem Não Ele Tem 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 Tá Deixa eu ver o dinheiro Pode passar Tem cara comendo mid costa? Tem né? Não Não ta mais porque eu to rolando ele Faz spot Nessa B eles comem mid Vai vai Faz esse então Bora B Daddy e acid BB guys Ta olhando todo mundo pro A Faz Daddy e acid no Daddy e acid Isso Daddy e acid Na DD Wander Isso é B É pra ir B guys É pra ir É pra ir Que é fundo B Esse que eu queria dizer B Pagaram Pega a primeira kill Batei ele as mãos Segurando Pega Sai B do meio Boa 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 B é nossa Pega ela no B Meu CEL Meu Deus B B B B B B Mano do Céu Que humilhada que esse cara tomou Tu é doido Tinha 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 Dropei que na frente Valeu Ele me pegou costa No mesmo tempo que ele atirou Eu já dei um flick na cara dele 360 Fi Wander Smoka a mid Smoka a mid Vai dois CEL E o resto baixo Tá Me dai seu CEL Me dai seu CEL Vai dar smoke mid A gente vai dar smoke CC Não Me dá Me dá C4 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 Alguém sabe dar o ferro aí Tem mais smoke aqui tá Aqui Alguém tá aí Cuidado Dá até aqui no Não tem mid Era pra ter mais um na Era pra ter mais um no mid Tá aí ó Boa Ok Vai logo Eu vou plantar na smoke Banguei Caguei Caguei Plantei Plantei Caguei Pode ter céu Mãe Meio 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 No moço Mãe Tento, CT Voa Liga Vamos fazer essa do mid de novo, vamos fazer essa do mid de novo, Wendel, smoke a mid. Só dá pra smoke, mas eu faço dois smokes pra vocês entrarem, a smoke CT tá batendo Eu vou olhar essa por aqui, pega ela C4 lá, mas é smoke do mid de novo, Wendel, cadê? Eu tô olhando o fundo, eu tô olhando o fundo aí ó, eu nem dropeu C4, eu nem cheguei Dropa na base, Gerson Vou morrer CT Tá bugando ela, esqueceu? Não sei Vou plantar aberto Tem CT, tem MEI, tem MEI, tem MEI Tem MEI, tem MEI Nada? Tô olhando no MEI Tô olhando aqui ó Vai tá tudo aqui ó Tá tudo aqui ó C4 Ui, baga pra cima aí, é nois Bagu é. Bangu aí na frente Territorial A direita Vamos fingir uma entrada na B Vai três caras lá Fazendo utilitário e tudo mais Tenta smockar a DD e passar a mid Eu e o Ender vai pro... Eu e o Ender vai pra... O Ender no shield O walkzinho O walkzinho O walk, pode ficar parado ali também Dois, dois aqui na pedra Passa a mid, passa a mid Passa a mid Passa a mid Passa a mid, guys Smoke a CT, Wender Bojo Bojo Dijo Boquei qualquer coisa Boquei CT, latão Plantei a saiva Troاءrika da B Deixa eu pegar primeiro Ta aberto guys, ta aberto guys Não precisa Defusando, defusando, defusando Matei dois Mais dois embaixo Vou na peita Ta cravado Tem outra bank Ganhou, ganhou Esse é o Claudius Vamo fazer uma B agora Vamo fazer assim, vamo fazer assim Wendel, vai solo A A gente vai tacar, vai fazer dois tempos na B Só que a gente vai tacar, cê vai fazer Zeque pro A, na hora que cê fizer Zeque pro A, a gente volta B, vai ser fakezão do fakezão Entendi A gente vai tacar Tem quase que eu tô com ele Fazer A Exatamente Não precisa bangar, não precisa, não precisa bangar mais Vou fazer Zeque agora, tá? Pode fazer, pode fazer Zeque Ta bem aí Ta colado aqui na porta Finge passar mid, finge passar mid aí Peguei, peguei, peguei Eu peguei D, 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 D aqui ó Calma aí, calma aí, calma aí, não abre O Ender ta dentro da água, galera Dentro da, dentro da Peguei B Peguei B Um ponto, meia Um ponto, meia Peguei Deus aí no bando Pedra, pedra Peguei Meio Foi dois Calma, calma, calma Da pra pegar o C4, sai esse Calma aí Ei, eu tô mortado Terroristas ganham Calma aí Olha que porra CW daqui a dois minutos Let's go Ainda eu fiquei né, eu tô sem batê Tchau